É uma batalha foda agora, de verdade, né? Puxando, metendo louco aqui, mas essa daqui vai ser foda, mano. Na moral, eu quero muita energia na hora que a gente for recepcionar, mano. Porque isso aqui é onde tá tendo o combate dos caras, mano. Onde tá tendo a guerra dos manos. Então, quero muito barulho, muita energia, porque os caras vão chamar na zima igual, com a mesma energia, certo? Então, cola pra cá. Pipa versus WM! Chega, meus truques. Pipa diretamente do Ceará, fio. O caminhão pipa. Cadê o WM? Cadê o pedegrino? Chega. Chegou como? Eita porra. O WM vai ser o Jason nessa edição de vilão e o Pipa vai ser o, segundo ele mesmo disse, o terror da comunidade. O terror da comunidade. O WM vai ser o Jason nessa edição de vilão e o Pipa vai ser o, segundo ele mesmo disse, o terror da comunidade. Seu Antônio. Seu Antônio, certo? Então, é o Jason versus o Seu Antônio, o terror da comunidade. Jason, começa? Ai, família, levanta a mão, 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 levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. O Jason começa, certo? Muita energia, hein, família? Fui, irmão, irmão. Muita energia nesse lado aqui, né, irmão? Muita energia. Aquela luta. Muita energia, muita energia. Aí, na verdade, amanhã é eleição, então a gente tem que puxar essa. Solta o beat. Solta o beat. Ei! Aí, vem geral, vem geral, vem geral. Se cocaína no avião, Bolsonaro é taficante, o que vocês querem ver? Solta o beat. A razão é um cigarro desgraçado, que é o fumante, o que vocês querem ver? Solta o beat. E aí, vola, 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 vola. Ok, ok Eu vou te dizer, eu vou fazer o meu rap do RAP Mas hoje você vai se fuder, irmão Eu quero alimento de você, eu sou Django, eu faço facão Tinha mais uma, tá suado, meu parceiro E toque-se, acostuma Você não rimou porra nenhuma Era com a mão da quatro rimas, você fez duas que não valiam Você que fangou meu nome, só falando sua besteira Do Nordeste com o facão e eu laçando minha besteira Você tá boido, faço rap de feixe Hoje eu vou depenar na galinha e se nem é peixe Meu parceiro, entenda que várias vezes Vem com sua feixeira, eu sou sexta-feira 13 Por isso na rima eu jingo O jeito sai da sexta-feira 13, leva o 13 do domingo Então tudo bem, agora eu não falho Esse cara tá pambando, aqui é um otário Você tá ligado, eu faço um ano sem caô Você é sexta-feira 13 e hoje é sábado, seu dia passou Vou te crer, não faço meu parceiro, que esse é meu destino Você falou sobre o Nordeste e um salve pros nordestinos Que salvou o meu Brasil, agora é sem diurno Nós já ganhamos o primeiro, o próximo é o segundo turno Pra tu ver, né meu mano, eu tô no faro E foi o Nordeste que salvou o Brasil do Bolsonaro Mas tu entende, do Nordeste veio o Pipa Ele salvou o Brasil e vem acabar com tua vida Muito barulho pra cima do Brasil do Brasil Muito barulho pra cima do Brasil do Brasil Rápido e rasteiro, rápido e rasteiro da forma que aconteceu Muito barulho pra cima de Jason Barulho pra cima de Seu Antônio Seu Antônio 1x0 Quem terminou? Tudo que vai? Volta! Salta o beat, DJ E levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta lá, levanta lá, levanta lá, que isso? Levanta a mão, levanta a mão aí em casa, a gente tá de olho hein Então é levanta a mão Eu wanna know that God Eu faleiاتFar Kunden Eu tava com a mão, levanta a mão Tchau, tchau pelas batalhas de mal Oh, voe oh, voe oh, voe oh, voe oh, voe Vou levantar a невależy que chegou imaginando a cena Tudo que vai voltar, menos na morena Se ela não voltar, eu vou dar grau de serelai Tudo que vai voltar, menos no meu festa Oh, voe oh, voe oh, voe oh, voe oh, voe oh, voe oh Eu vou pra Fabelli e chamo o Acerola Por isso mesmo eu limo na praça Eu sou laranja, você no máximo é o fim da feira Só rimar a bagaça Então chama todo mundo com a cerola Sabe o que eu faço, eu mostro uma ideia Chango laranja e vem com a cerola Que eu faço fruto e dou pra plateia Sabe o que eu tô te dizendo, meu mano? Cê sabe agora, descarta Mato esse babaca, é suco, tu coma com a plateia Descarta Pode fazer o suco com a laranja e com a cerola Não vai ser ruim, o suco que cê pegou é da fruta Que veio da mente, então fruta, ele veio de mim Olha, amigo, pega a essência Por isso aqui você é o infeliz Ia fazer o suco de você pra plateia Mas a fruta não tem que raiz Não, mas tô te matando Você tá ligado, tu é um anda raiz Eu só é o gengibre, mal do teu gosto Mas bom pra garganta, cê tá entendendo, irmão? Tá ligado o vagabundo que eu tô mostrando Mano na virtude, na verdade não sou bom Para o teu gosto, é um paladar, meu mano Mas acho pra saúde Hoje cê pede pra mim, eu tô do seu fim Você pede de novo, você é o gengibre Que é bom pra garganta, eu sou o vacão Quem é bom pro pescoço, é sua de eu sou o vacão É só correr batalha de sangue Se é Halloween, hoje eu tô de abóbora Batalha para o oeste, é só bang bang Sabe o que eu faço? Que é meio donho Que esse cara tá banho quando eu componho Na verdade, mano, se achando com facão Só porque você é o gengibre, se chama o Fred Ele invade o teu sonho Mano, que ele que busca Você tá ligado, eu faço na função Chama o Fred, meu mano Pra ver se salva o teu irmão Tenta avançar o tabuleiro Você não consegue, então joga o seu dado O Fred Brugge mata você no sonho O Jay não te mata e cê tá acordado Olha lá, mano, esse é o recado Então, parceiro, eu sou artilheiro No primeiro, o Viva achou que venceu Veio o peixinho, te cortou do terceiro Terceiro, terceiro, terceiro Terceiro Aí, terceiro round Vocês pediram, vocês vão ter Caralho Aí, muita vibe, muita vibe Que tu joga a mão pro alto Jayson versus o seu Antônio O seu Antônio começa a certa quebrada Jouto 20 de Puxa velho, seu Antônio É seu Antônio Não tem o Antônio, não É só o Antônio É, em geral, levanta a mão, família Quem não levanta a mão Quem levanta a mão vai achar cinco pontos Se levantar vai perder Vem, 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 vem Que ontem eu fui abortado E o pano safado levou o meu pack Mata esse cara no greve Mata esse cara no greve Que ontem eu fui abortado Mas aí não deu nada aqui Vem, mata esse cara no greve Mata esse cara no greve O, o, o Corta grata O, o, o Mas, sabe que eu momento é esse cara? Você tá ligado, é fácil na parada Fala muito de faca, mano Vó trazer a minha e olha Que ela nem tá amolada Partiu aqui na parada Que o pibe alto mostrando Não rima é nada Minha faca não é amolada Sarvanco no trânea, só na pancada Olha, parceiro, eu sigo fazendo A rima você não sabe de onde veio Só pra gata cega igual sabe se você é cego E eu que tô no tiroteio É amigo, correu perigo Por isso que eu passo com o amor Minha rima até a construção Se você constrói eu sou o demolidor Quer saber de onde eu vim? Foi do Ceará Mano foi mesmo que eu vim de lá Foi do Domeste ou do Capra Traste Meu mano agora eu vou ter que falar Que esse cara mano tá pangando na batalha Com certeza tá ligado agora eu vou ter que matar Mano eu sei que eu te vim Só garanto que eu não sei onde eu vou chegar Tá ligado por isso que eu tive que fazer um rap Quem é Chaves? Você veio lá do Ceará Entre eu e o Pipa Eu prefiro batalhar com o M Chaves Ó, então você vai te mandando Por isso mesmo eu tô no instrumental Um salve pro criança que vem da favela E representou lá no nacional O Chaves é meu mano Fui lá para o cara Tem nem com o manto Eu faço um incêndio Igual ele falou Tu não vê Eu vou de batalha pra mim WM Ei, tô te dizendo bagulho Eu faço rap na batida Vou te mostrar que nem todo cearese Vem para São Paulo Com flow de rapariga Não é de rapariga É de rapadura Por isso eu tô na improvisação Até porque o W é rapadura Eu sei que ela é doce Mas não é mole Não, então eu sigo fazendo Não é produzida Olha, parceiro, que é de repente Porque o flow é caju e caçanha Você é do Nordeste Eu que vim por repente Amadura, pra quem não é acostumado Sabe que agora você é o Leruela Pergunta pra vó que mora em favela Que corra madura mesmo sendo banguela Nossa, nossa, que desamagulha, irmão Não tá ligado que agora tá no infante Que esse cara tá pagando Meu mano, então acudente Só não aguenta que seu dente é de leite Eu sigo aqui, mandando na favela Tá ligado que dentro da favela Não tem beco de olho azul Tá ligado, meu parceiro Que eu sigo fazendo o meu vestido E agora na batalha Você vai tomar no cu Eu não sei fazer speed Tá ligado que a gente é sagaz Você com o meu cu Squeeze, speed e flow A gente faz, faz E agora na batalha 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 De verdade, meu Foi irmãozinho, rapaziada Mas só não vai passar Então votem com consciência E pra um só, certo? Não gostou É palminha Pra não deixar no vácuo E é isso mesmo Da forma que aconteceu Barulho para cima de Seu Toro Seu Toro Barulho para cima de Jason 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 Vulgo WM Para a próxima tarde Muito barulho aqui Caminhão vivo Que era bem Na casa Diretamente do Seattle Dá um salve Sem maldade Se não fosse nem prolongar Mas o mano Não passa Eu vi já Que era desde 2020 O mano queria colar aqui Pra ele estar realizando o sonho Dá um salve Aí, rapaziada Antes de tudo Só uma boa tarde Pra geral Tá ligado Agradecer a recepção De todo mundo É um sonho estar aqui Hoje tem 2020 Que eu falei Quando viesse pra São Paulo Eu vim pra cá E eu vim, tá ligado Não só eu Como outros moleques Lá de onde eu moro sonham Então é isso Vamos valorizar a cultura Porque você quer o sonho de mim Muito barulho Pra toda a cena de freestyle Sabe-os Sabe-os Eu sou-os